Ai, Dona Ed, só demorou tanto a chegar hoje que eu achei que nem ia dar tempo da senhora responder as perguntas que vocês respondem. Ixi, dá tempo, então vamos. Então, sem mais delongas, vamos às perguntas pra Dona Ed, não é no Dona Ed, né? Responde. Limpar o óculos vai bem, Dona Ed. Eu vou te contar de quem que era esse óculos. Ah, do sabão. Qual o valor do perfume... Ah, essa daí é do Rafael dos Andes. Você quer saber o preço do perfume do Alexandre Leal. E a senhora que deu bem o cheiro no cangote dele, que eu vi quando chegou, vai poder dizer. Rafael dos Andes, pra mim, não existe um valor monetário. Não é famoso não, Dona Ed, né? Peraí. Existe só um valor sentimental que esse homem é cheiroso demais. O JP, ele é... É verdade. O Alexandre e o JP é o trem mais cheiroso do mundo. É verdade. Toda hora eu devia estar aqui pra dar essa... Sabe? De hora em hora trazer essa alma. Eu também acho que é isso. Eu vou mandar ele, então, em outro cantinho lá da redação, que costuma não ficar muito cheiroso. Eu não vou lá, não. Tem mais um que fazer com a gente. O que que faz quando a gente tá com muita ansiedade? Deitar e dormir passa? Pra ver se passa? Deitar e dormir pra ver se passa? Depende. Se o sono chegar rápido, passa. Agora, se não vir, piora, menina. Que dá um trem ruim, né? Contar carneiro, não adianta. Dá aquele... Mas ó, toma um sarginho de camomila que passa e deita. Ai, isso é boa. Quem tem mais ciúmes? A senhora ou o Nivaldo? Depende, depende. Depende. Do que eu vejo, eu tenho ciúme, que eu gosto de olhar minha propriedade de perto. Mas tem hora que a gente não vê, né? O homem tá lá pra Corumbaíba 15 dias. O que a gente não vê, o coração não sente. Graças a Deus. E ele também não fica assistindo Paranaíba Play, não. Pra ver o que a senhora apronta por aqui, né? Não, mas eu tô descreitada. Tá bom de falar com o Alexandre Leal, é cheiroso. É cheiroso. Tá bom de dar o tiso. Ei, Ligoso, cola aqui, Ligoso, que tá chegando o Alexandre Leal e o JP agora. Eu vou lá dar um abraço nele. Vai lá, dá uma cacungada, né? Dá um pouquinho. A gente se vê outra manhã. Beijo, tchau. Gostou?